O governo do Haiti confirmou a morte de mais de 800 pessoas depois da passagem do furacão Matthew. Na Flórida, Estados Unidos, milhares de moradores de áreas de risco foram para abrigos e os ventos causaram destruição. Podia ter sido ainda pior. A região central da Flórida enfrentou ventos de até 195 km por hora. Mas o Matthew não atingiu os Estados Unidos em cheio, como os cientistas temiam. O olho do furacão permaneceu sobre o oceano. Não avançou terra dentro. Ainda assim, provocou muitos estragos. Destelhou casas, inundou as ruas. Um milhão de americanos ficaram sem eletricidade. Nós esperamos para ver se daria para sair de casa. Ficamos com muito medo contra essa mulher. 22 mil pessoas buscaram proteção nos 145 abrigos públicos da Flórida. Este homem deixou a família em casa e foi sozinho para o abrigo. Eles não levaram a sério o pedido para deixar áreas de risco, diz ele. O presidente Barack Obama alertou que ainda não é hora de respirar aliviado. A grande preocupação das autoridades no momento é com o risco de enchentes. Jacksonville, na Flórida, é a maior cidade na Rota da Tormenta e pode ser alvo de muita chuva ainda esta noite. O pior ainda vem por aí, disse o governador Rick Scott. O Matthew deve permanecer na costa americana até sábado à noite. Antes de chegar aos Estados Unidos, ele provocou estragos no Caribe, especialmente no Haiti, onde o número de mortos já passa de 800. E vamos falar ao vivo com a repórter Luiza Vilela, direto dos Estados Unidos, com novas informações do furacão Matthew. Boa noite, Luiza. A maior preocupação é com o Haiti. Qual o número de desabrigados? Boa noite, Celso. Olha, já são mais de 60 mil desabrigados. E o número de mortes confirmadas aumenta com o passar das horas. Muitas vilas estão isoladas. Lá, a velocidade do vento passou dos 200 quilômetros por hora. O grande desafio agora é resgatar e tratar as vítimas. Os sobreviventes dependem de ajuda humanitária. Falta água e comida. Outra preocupação é com o surto de doenças no país, que ainda se recuperava da devastação do terremoto de 2010. O Brasil comanda a Operação de Paz da ONU no Haiti, que enviou mais de 300 soldados brasileiros para as cidades do Sul, as que mais sofreram. Eles levam mantimentos básicos. De Nova Iorque, Heloísa Vilela.